Olinha! Eu acho que já era aqui, hein? Já Ooooo! Olha aí! Aí sim, hein? Olha aí, clássico do Resident! Rocket Launcher da alegria! Ah, que delícia! Gostava de botar a munição infinita no GameShark no Resident Evil 1 na Rocket Launcher Nossa! Regaçava zumbi! E aí? Só atirar? Acho que é no zóio, cadê o zóio do bicho? Ali ó Morrendo NOOOOOO Só cara, Rocket launch, hein? Só no... No baiado aqui O que que aconteceu que a gente morreu? Porque você atirou no olho? Demoramos pra atirar Ah, vamo lá Ai meu Deus Demoramos pra atirar É que a gente conta muito tempo sem jogar E dando isso aí, entendeu? É 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 Tchau